Pode começar? Tá bom o enquadramento? Ele é assim? Eu tô bom assim? Que ótimo então! Tá bom, estamos bonitos! Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui com o Matheus Estamos aqui gente E a gente vai gravar um vídeo assim, polêmico Então A gente vai puçar no WhatsApp do Matheus A gente vai saber todos os contatinhos que ele tem Que ele conversa Acabou a bateria aqui agora, olha, desligou sem querer Não, a gente vai carregar aqui A gente vai... O meu só carrega em casa, tomada A gente vai gravar na sua casa então Poxa, minha mãe me deixa entrar, tá ligado? Não, a gente vai mexer no seu WhatsApp E é isso, porque eu mando aqui Já apaga o aplicativo, porque eu vou começar agora E assim, eu vou pegar leve Porque essa é uma opção muito legal, muito fofa Um emoji Um emoji que você acha fofo, mas você nunca usa Um emoji? Não sei Acho que é esse aqui, ó Aquele telinho assim, ó É assim, tipo, ele tem os olhos nesse mesmo galhado assim É tipo galhado, meio torto É Tô doidão E qual foi a sua última conversa? Foi fixado Quem que é fixado? Não é, é... Não, sem ser fixado Lesionados Entendeu? É só grupos Qual que é o emoji que você mais usa? O meu coraçãozinho rosa com brilhos É um coração E aquela carinha assim O coração vermelho, gente E qual é o seu status no WhatsApp? Existe isso aí, né? Existe Não sei Como que vê? Aqui, ó Tá, hello it's me Ah, hello it's me Alô Ade Ah não, Ade não é essa música, né? É? Então tá bom Ai gente, eu tô louca Qual que é a sua foto no... No perfil assim? No perfil? Não sei Tem que ser uma foto bem gatinho Não Pra quando a crush adicionar Não É uma foto bem... Ah, eu gostei dessa foto Eu abri... Eu confesso que eu abri pra ver Eu gostei Tem a demais Você usa de skate mesmo? Ou só uma da voz? Só uma outra mesmo Ah, eu também Manobra E com quantas pessoas você já conversou hoje? Não que te mandaram mensagem Não que te mandaram mensagem Mas que tipo... Que você trocou mensagem Uma... É grupo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Nossa, que pique pra conversar Só... Sete Mas não de conversar Tipo... Oi, aí você fala Oi, tchau Entendeu? Tipo... Tô ocupado Não E você tem conversa arquivada? E quantas? Aquivada eu tenho bastante Gente, eu nunca arquivei uma conversa Tente 44 conversas arquivadas Gente... Não arquivo Mas sim... Qual o motivo que você mais arquiva a conversa? Quando a pessoa não chama mais Você não quer escolher a mensagem Você só... Aqui vem Entendeu? E você... Escolha Mas a pessoa não chama mais Você não chama mais? Não Orgulhoso, gente Não, não é orgulhoso Pode ser trouxa Entendeu? Eu acho que é orgulhoso É trouxa isso aí Comenta aqui embaixo Se você acha que ele é orgulhoso ou trouxa É trouxa, não é? Se você responde muito E a pessoa não te responde Ou então demora pra responder É ser trouxa, não é? É trouxa Entendeu? Ah, aí sim, mas tipo Se você tá vindo de chamar a pessoa e... E ela não chama Aí você não chama Mas aí você chama Chama Aí você é ser trouxa Aí ainda tá bom E quantas conversas ignoradas você tem Tipo, você deixa a pessoa no vácuo? 257 Tipo Gente, assim Eu acho que ele tem... Mas não é vácuo Mas não é vácuo É porque vai entrando assim, ó Aí você não vai esconder Mas é grupo também Mensagem Eu acho que ele realmente tem 5 mil contatos Não, não é não Não tem não Porque, ó Ele tem 250 conversas não escondidas Aí já tá 400 e pouco O meu tá 7 conversas apenas Então já responde, viu? Tá vendo? Eu vou... Eu... Eu respondo com os meus momentos de tédios E agora, pra finalizar A gente quer saber o último nude que você mandou Iludiu? É o meu último nude que você mandou Não tô... Tá no Rio Tá no Rio Tá no Rio Tá no Rio Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Querem ver mais vídeos com Mateus Likes Likes Likes, likes Comenta aqui E não deixa de seguir eles nas redes sociais Aqui também É aqui que curte, né? Curte aqui Curte Se inscreve E segue o Mateus E segue ela também E é isso, gente Beijos Tamo junto Tchau